Música Adoro seu programa, estou fazendo meu... No coração da mãe, no coração da mãe É onde eu quero estar, é onde eu quero estar No coração da mãe No coração da mãe No coração da mãe É onde eu quero estar É onde eu quero estar Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria As nossas boas-vindas aos romeiros, peregrinos de nossa mãe querida Que já estão presentes no Santuário Nacional E queremos acolher de modo amigo e fraterno A você, nossa companhia de todas as tardes Você que se conectou pela fé No Aparecida ao Vivo Através do portal A12.com Do aplicativo Aparecida Ou do canal do Youtube Do Santuário Nacional Ou do Aparecida ao Vivo Seja bem-vindo Que alegria poder estar com você Mais esta tarde Aqui no Santuário E poder chegar também até a sua casa Até o seu coração Levando a nossa oração devocional A Nossa Senhora O Santo Terço E neste momento Nós queremos apresentar a Deus As intenções do nosso coração Para esta nossa oração Que com tanto amor Nós rezamos na casa da mãe Colocamos de modo especial Todos os participantes Da família dos devotos Esta família tão querida Que se une Em oração Em solidariedade Em amor Que constrói vida Aqui no Santuário de Aparecida Rezamos por você Colocamos também Estas preces Pedidos de oração Súplicas de agradecimento Que foram deixadas No altar central Através dos balcões de atendimento Ou enviadas a nós Pelo portal a12.com Rezamos sobretudo Por todos os romeiros Aqui reunidos Pelas intenções Do coração de cada um Vamos ficar de pé Tracemos sobre nós Com muita alegria O sinal de nossa salvação O sinal da cruz A cruz de Jesus Todos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E neste momento Nós queremos fazer O oferecimento Do nosso Santo Terço Me acompanhe nesta prece Divino Jesus Nós os oferecemos Este Terço Que vamos rezar Contemplando os mistérios De nossa redenção Concedem-nos Por intercessão Da Virgem Maria Senhora Aparecida A quem nos dirigimos As virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Anessas A esta santa devoção Vamos professar A nossa fé A uma só voz Unidos Rezemos juntos Creio em Deus Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém E neste momento Nós queremos saudar A Santíssima Trindade Rezando este Pai Nosso E essas três Avemarias Que nos recordam Um único Deus Em três pessoas A divina essência Em três pessoas distintas Pai, Filho e Espírito Santo Vamos rezar com muito amor Em nosso coração Pai Nosso Estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Louvemos a Maria Senhora Aparecida Filha predileta do eterno e divino Pai Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria Senhora Aparecida Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria Senhora Aparecida Fiel discípula do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós E com a Juliana Nossa Organista Vamos cantar neste momento Louvando a Deus Louvando a Mãe Aparecida Cantemos Ó Virgem Santa Rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja como estiver Abençoai em nossas casas As águas As matas O bom nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça Dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora E nessa sexta-feira Nós queremos rezar Contemplar mais uma vez Os mistérios dolorosos Da vida de nosso Senhor Jesus Cristo De modo especial Pedimos a você Para renovar no seu coração Suas intenções O Senhor se doou a nós Durante sua vida Durante sua paixão E morte na cruz Se doa também Nos dias de hoje Na Eucaristia Através De seu corpo e sangue Consagrados No pão e no vinho Sobre o altar Por isso eu peço a você Confie No amor de Deus Na escuta do Senhor As suas orações Deixe nos comentários Os seus pedidos Suas preces Aqui no santuário Nós vamos conhecer Uma devota De Nossa Senhora Aparecida Que veio também rezar Na casa da mãe Apresentar seus pedidos Boa tarde Seja bem-vinda Boa tarde Qual é seu nome? Liana Dona Liana E de onde você veio? De Barbacena, Minas Gerais Barbacena, Minas Que alegria Poder estar com a senhora aqui E quais as intenções? Eu tenho certeza Que há muitos pedidos No coração Não é verdade? Em ação de graças Pelo emprego Da minha filha Ana Luíza E pela aprovação Da minha filha Maria Fernanda No vestibular Amém Vamos rezar juntos Então Pelas intenções Que a senhora trouxe E também Colocarmos as intenções De tantos Romeiros queridos Que estão aqui No santuário Você que desejar Pode se assentar Neste momento Vamos contemplar O nosso primeiro mistério Neste mistério Nós contemplamos A agonia de Jesus No Horto das Oliveiras E pedimos a graça Da conversão De nossa vida Vamos buscar Sempre fazer o bem Sempre amar a Deus Rezemos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Glória ao Pai O fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Muito obrigado Pela participação Da senhora Por estar aqui No santuário Com tanto amor Com tanto carinho Deus lhe pague Leve o nosso abraço Até Barbacena Tá bom? Vamos cantar juntos Neste momento Vem Maria Vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Rumo ao Pai Vem Maria Vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Rumo ao Pai Vem querida Mãe Nos ensinar Passe testemunhas Do amor Que fez do teu corpo Vem caminhar Suas promessas E quando Deus promete Deus cumpre E por meio De Nossa Senhora Deus realiza Maravilhas Em nossas vidas Porque ela Intercede por nós Esteve junto Aos três pescadores Aos três pescadores Em setecentos e dezessete Mil setecentos e dezessete E está hoje A olhar por nós Neste nosso santuário Onde ela se tornou Nossa mãe Rainha Tão querida Padroeira De todo o nosso Brasil Por isso nós vamos receber Aqui no santuário Mais uma pessoa Que também veio rezar Colocar suas intenções Diante da mesma Imagenzinha Retirada das águas Pelos três pescadores Seja bem-vinda Boa tarde Boa tarde Obrigada Qual é o nome da senhora? Meu nome é Rosângela Dona Rosângela E de onde a senhora veio? Conta pra nós Eu sou mineira Mas há quatro anos Eu moro em São Roque São Paulo De São Roque São Paulo Eu tenho certeza Que no coração da senhora Existem muitos pedidos Muitos agradecimentos Agora é a hora de colocar Fique à vontade Muita gratidão A nossa senhora aparecida Eu agradeço Pelo dom da vida Dos meus filhos E peço também Por toda a nossa comunidade Emoção Desculpa E por toda a nossa comunidade Pelos doentes De nossa comunidade De São Roque Por todos os sacerdotes Que são uma bênção Para todos nós Amém Que bonitas preces A emoção Transparece aquilo Que trazemos no coração Por isso nós vamos rezar juntos Contemplando o segundo mistério Do nosso santo terço O coração transborda E isso se manifesta No nosso olhar No nosso carinho Na nossa oração Não cabe dentro de nós O amor a Deus O amor a nossa senhora Vamos rezar com fé Neste mistério Nós contemplamos A flagelação De nosso Senhor Jesus Cristo E aprendemos A praticar A mortificação De nossos sentidos Reze conosco Digamos juntos Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Muito obrigado Pela participação da Senhora Por rezar com tanto carinho Junto aos Romeiros Aqui no Santuário Nacional E leve o nosso abraço Lá para São Roque, São Paulo Eu que agradeço Muito obrigada Amém Vamos cantar juntos então Nós queremos Ó Mãe Responder Ao amor do Cristo Salvador Cheios de ternura Colocamos Confiantes em Tuas mãos Esta oração Vem Maria Vem 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 nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Vem Vem Maria Vem 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 nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Vem 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 A graça de Deus Não para de transportar Em nosso santuário Quantos Romeiros Se reúnem Neste momento Para rezarmos O Santo Terço Pedimos a você também Para fazer parte Desta nossa bonita união Desta comunidade Orante Aos pés Da Mãe Rainha Padroeira do Brasil Você pode escrever Para nós Deixar nos comentários As intenções Do seu coração Para mais esta dezena Esta terceira dezena Dos mistérios dolorosos E aqui no santuário Nós já vamos acolher Mais uma pessoa especial Que também Veio depositar Seus pedidos Neste lugar sagrado Tão querido Do nosso povo brasileiro Vamos conhecê-la Bem-vinda Boa tarde Boa tarde Padre Obrigada Qual é o nome da senhora? Meu nome é Sandra E eu venho de Fortaleza, Ceará Fortaleza, no Ceará Veio de longe E eu tenho certeza Aqui de lá A senhora trouxe Muitos pedidos Agradecimentos Pessoas queridas No coração Não é verdade? Sim Pode apresentar Neste momento Peço a nossa senhora Aparecida Que interceda A minha família Trazendo saúde Paz e união A mim Meu esposo E os meus três filhos Amém Vamos rezar juntos Então Confiando sempre Na bondade Na misericórdia De Deus E na intercessão De nossa mãe Aparecida Nossa rainha E padroeira Neste terceiro mistério Nós vamos contemplar A coroação de espinhos De nosso Senhor Jesus Cristo E aprendemos a combater O nosso orgulho O nosso egoísmo Que tanto nos afastam De Deus Vamos rezar com fé Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrar-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recolhemos a vós Ó meu Jesus Perdoar-nos Livrar-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Muito obrigado Mais uma vez Pela presença Pela participação Da Senhora Por estas bonitas preces Que a Senhora Apresentou Leve o nosso abraço Lá para Fortaleza No Ceará Tá bom? Vamos cantar juntos Então Louvando a Deus Louvando a Mãe Aparecida Desde pequenininha Levada pelos meus pais Que eu visito Aparecida Em Romaria Junto com os demais Devotos de Nossa Senhora Gente simples como eu Que todo ano Reunidos Vão agradecer Pelo que aconteceu São Romeiros De Aparecida Devotos de Nossa Senhora Levem uma promessa a ela E vão cumprir Quando chegar a hora E olha que alegria nossa Podermos continuar A nossa oração A cada mistério Acolhendo Mais uma pessoa especial Que vem também Colocar seus pedidos De oração No nosso querido Santuário Nacional Eu peço a você Para não se esquecer De escrever para nós Renovar Suas intenções Para o nosso Quarto mistério Estamos contemplando Os mistérios dolorosos E percebemos Quanto amor Jesus tem por nós O quanto ele se entregou Na sua paixão Na sua vida Até mesmo Provando a morte Mas o Senhor Nos enche de esperança Pela sua ressurreição Nossa vida Não acaba aqui Vai muito além Do que podemos imaginar E em Jesus Nós temos esta certeza Uma vida nova Uma vida renovada Vamos acolher então Agora Mais uma pessoa Bem vinda Senhora Boa tarde Obrigada Prazer todo meu De onde a senhora veio Maceió Alagoas Maceió E qual é o nome Da senhora Marieta Dona Marieta Eu tenho certeza Que a senhora Trouxe no coração Muitas pessoas queridas Lá de Alagoas Trouxe também Muitos pedidos Agradecimentos Agora é a hora Da senhora colocar Pronto Pedi Muita saúde Para minha família Agradecer Porque já é Para a segunda vez Que eu venho aqui Na casa da mãe A primeira vez Eu vim É muita emoção No coração Com certeza E nós queremos Apresentar Todos os pedidos Do coração Da senhora A primeira vez Eu vim com toda Minha família Hoje eu vim Mais um filho Uma nora Que bênção Inébito Que bênção Vamos rezar juntos Então Neste quinto E último Perdão Neste quarto mistério Desculpa É só alegria É a alegria É a alegria do coração Com certeza Neste quarto mistério Nós contemplamos Jesus A caminho do calvário Levando a cruz As costas Vamos rezar com fé Com confiança Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é sua voz Bendita é sua voz Bendita é sua voz Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Rogai por nós Pecadores Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai a Deus por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Muito obrigado pela participação da Senhora Por trazer tanta emoção, tanta alegria ao Santuário Nacional Desculpa aí qualquer coisa Foi um prazer Você não sabe, é um prazer que eu tive de rezar agora esse texto com vocês Amém, muito obrigado, viu, pelo carinho da Senhora Vamos cantar alegres, felizes Mais uma vez na Casa da Lula Se você não tem paz interior E não tem ninguém Que aceite partilhar o seu amor Venha me escutar Que minha canção Vem pra relembrar Que Deus não se esqueceu De nós Se você perdeu Se você perdeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto O Deus promete e não trai jamais Ouçam todos que ainda não confiam Sem saber se vão achar a paz Ouçam todos que hoje se angustiam Quando Deus promete e não trai jamais Chegamos agora ao quinto e último mistério do nosso Santo Terço Estamos sempre unidos neste amor que nos sustenta Que nos ampara, que é o refrigério do nosso coração O amor de Deus É apenas pelo amor de Deus Que nós podemos viver de fato uma vida Cheia de esperança, cheia de fé Uma vida com promessa de vida eterna É o que nos une, é o que nos move Assim já dizia São Paulo em Cristo Vivemos, existimos e somos Vamos acolher então mais uma pessoa que também veio rezar Já é conhecido o nosso aqui do Santuário Todas as tardes reza conosco presencialmente Na Basílica, o Seu João de Guaratinguetá Se você ainda não o conhece pelo aparecido ao vivo Seu João está sempre aqui conosco Sempre rezando também pelos romeiros de Nossa Senhora Seja bem-vindo, Seu João Quais as intenções o Senhor trouxe? Boa tarde, irmão Rian Agradeço muito por uma oportunidade de rezar o quinto mistério aqui do nosso terça As intenções minhas é para os meus familiares Dos amigos que estão enfermos, no hospital, em casa, na recuperação E para todos os devotos da Nossa Senhora que estão aqui no Santuário Diz a benção a todos Amém, vamos colocar então os pedidos do Senhor E tantos outros pedidos que nós recebemos Através do aparecido ao vivo Pelo nosso telefone 0300 210 1210 Pelo portal A12.com Você que reza sempre conosco Aqui na casa da mãe Vamos rezar por você Com sua família E neste quinto e último mistério Nós contemplamos a crucificação E a morte de nosso Senhor Jesus Cristo E queremos pedir a Deus A graça da perseverança Com fé, digamos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Amém Ave Maria cheia de graça A graça do Senhor é convosco A graça do Senhor é convosco Bendita o fruto do vosso ventre Amém Amém Ave Maria cheia de graça A graça do Senhor é convosco A graça do Senhor é convosco Bendita o fruto do vosso ventre Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recolhemos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Muito obrigado Senhor pela presença mais uma vez Na casa de Nossa Senhora Deus lhe pague pela companhia Vamos cantar então mais uma vez juntos Louvando a este amor de Deus Ao amor da Virgem Maria Ave cheia de graça Ave cheia de amor Salve a Mãe de Jesus A Ti nosso canto e nosso louvor Salve a Mãe de Jesus A Ti nosso canto e nosso louvor Mãe do Criador Mãe do Criador Rogai Mãe do Salvador Rogai Do Libertador Rogai por nós Mãe dos oprimidos Rogai Mãe dos esquecidos Rogai Dos desvalidos Rogai por nós Ave cheia de graça Ave cheia de amor Salve a Mãe de Jesus A Ti nosso canto e nosso louvor Salve a Mãe de Jesus A Ti nosso canto e nosso louvor Chegamos ao momento mais especial Da nossa hora Mariana Vamos agradecer ao amor de Deus E a intercessão de nossa Mãe Aparecida Tantas graças Tantos benefícios Nos são concedidos E um coração agradecido É sinal de um coração Que sabe amar Por isso eu convido você Que puder Fique de pé Vamos mais uma vez Fazer esta bonita oração Ao coração de nossa Mãe querida Infinitas graças Nós vos damos soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignais agora e para sempre Tomarmos debaixo de vós Poderoso amparo E para mais nos obrigar Vos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós Debradamos os decredados Filhos de Eva A vós suspirando Gemendo e chorando Este vale de lágrimas E após a advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos A nós movei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó cremente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós Eu convido você agora Numa bonita salva de palmas A Nossa Senhora Vamos dar um viva Bem forte, bem bonito Viva Senhora Aparecida Viva Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva os romeiros Os devotos De Nossa Senhora Viva Bem forte As nossas palmas Bem bonito Muito obrigado pela sua participação Você, Romeiro, que rezou conosco Aqui no Santuário Peregrino da Mãe Continue aqui para participar também Da nossa consagração Pela Rádio Aparecida Será transmitida logo mais Às três da tarde Você que está no Aparecida ao vivo Você também participa da visita ao Santíssimo E da consagração à Nossa Mãe Aparecida Com transmissão da Basílica Histórica Da capital Mariana da Fé A cidade de Aparecida Esperamos por você Continue conosco Conectado pela fé Você pode rever esta E outras celebrações Através do canal do Youtube Do Santuário Nacional No Aparecida ao vivo Onde você tem a oportunidade De estar 24 horas Em oração na casa da Mãe O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Desça sobre nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos cantar então O nosso canto final Maria de Nazaré Maria me cativou Fiz mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar O meu coração Se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Amém